Lá no inferno Tem que segurar a oficina Solta o volante pra tá vendo Depois segurando a outra Ela tá vendo a oficina Tá bom, tá bom Pra embaixo Tomei a gente pra lá Eu soltei o pé até agora Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ih, friocente Vai dar espaço não, o viado? Eita porra! Nem encostei, sai porra! Nem encostou, imagina se a gente tivesse encostado! Não! Saiu até faísca aqui! Não, não mano! Que que eu acho que eu fizesse pra brigar, senão eu dava aqui! Não vou atrapalhar o cara, vai, 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 vai! Caralho! Ah não? Olha pra quem tá na hora com o teu lado de dentro! Eita! Sai fora, nego! Vai funcionar bem nesse jogo! Gostou não é, mano? Tá ali no frente, mano, depois! Quero ver soltar a direção aí! Soltei! Quero entrar no box! Que box, mano? Filho da puta! Eu achei que tu tinha botado a pista! Caralho! Ai, caralho! Sai de frente! Viu, né? Caralho! Nossa senhora! Que isso! Que isso! Que que foi isso? Lagou aqui, lagou aí! Tu não tem noção, querido, o que aconteceu! Ah não! Ai, mano, pelo amor de Deus! Já deu uma tia fidei! Nossa! O barulho dessa boa, mano! Parece um carro elétrico! Parece um Elenco V2! Explodido? Híbrido! 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 É difícil de acompanhar o carro da frente, cara! Ele sai muito de frente! O carro tá todo downforce, tá ligado? É igual o F1! O carro fica escorregando! Os campeonatos desse aqui eu participo, mano. Mas eu queria fazer um... Opa, Deus. Ó, já tem o cara que abre o server. Nem eu vou. Eu vou ficar mandando equipando todo mundo. Não, não precisa mandar IP. Só tem que abrir o server, né mano? Foi muito tarde, viu? Meu Deus. Conseguiu fazer. Ai, ui. Faltou um petisco. É, aquela zebra ali é maldita. Pô, tô frio a tarde pra caramba, velho. Sou meio atrasado na vida mesmo. Imagina eu, então. Faltou um petisco. Faltou um petisco. Faltou um petisco. Faltou um petisco. Qual que é seu? O Peugeot? Aham. Gostei dele, cara. A frente eu achei bonito. A traseira é meio... Sei lá. Ai. 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 Eu ouvi a porradinha do lado. Porra, meu. Esse meganim é bonitaço, né? Os franceses estão se matando aqui, meu. Me desculpa, me desculpa. Tá chegando o Alemão aqui, mano. Tá chegando o Alemão. Oi? Tá chegando o Dr. Hans Schucruth ali. Tá chegando o... 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 Bati? Pior que eu nem toquei, cara. Deu... Ô, mano. Teu... Como é que é o nome do bagulho? Meu quê? Aquele bagulho do 5M. Como é que é o nome? D-Sync. D-Sync? Tá embaçado aqui, mano. Nossa, Sarah. Eu tava... Ai.